O Petit Balé está de parabéns, a Rita está de parabéns, Curitiba está de parabéns e nós paranaenses e curitibanos estão muito orgulhosos, fantástico, maravilhoso, parabéns a todos. Eu fiquei arrepiada com a Paloma Herrera, com todos os bailarinos que foi um sucesso, a Rita e o Luiz estão de parabéns a essa escola, está me surpreendendo a cada ano. A Rita é um ser humano ímpar, muito corajosa, foi maravilhoso, realmente uma coisa inesquecível. Olha, nós achamos esse espetáculo maravilhoso, não fica nada a ver aos grandes balés que nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade de assistir ao Vitor do Mundo. Parabéns ao Petit Balé. Qual é a sensação de ter sido o bailarino mais aplaudido desse espetáculo? A parte do esclavo é a parte que sempre tem mais força, sobretudo a parte da dança, mas eu acho que todo o espetáculo em geral é importante e o público desfruta. E, embora esta parte o famoso Nureyev e o barístico, o importante é todo o espetáculo em conjunto. Foram várias colaborações, eu acho. Só, de fato, eu estou em Curitiba, o convite da Rita, do Petit Balé, estar com meus colegas, que são estrelas internacionais, a Paloma e o Anhel, fazer esse balé maravilhoso que é o Corsari, que nós fazemos lá no ABT. É raro ter três primeiros bailarinos que vêm de Nova Iorque aqui para o Brasil. A verdade é que é uma experiência hermosíssima, a gente tem sido maravilhosa, super profissional em todo. O Balé Corsari é um balé super difícil e a verdade é que faz umas funções hermosíssimas. São grandes amigos para mim e sempre me han tratado muito bem e eu adoro trabalhar com eles. Pois, há sido uma experiência maravilhosa, sobretudo por a gente, a qualidade de... como pessoas. E, há sido um grandíssimo plato, eu passei muito, muito bem. Eu, quando era chiquitito, me pegavam no colégio e tinha que correr a casa. E foi muito difícil, mas, ao mesmo tempo, me gostava tanto bailar que era impossível que me disseram algo para que deixasse de bailar. Que sigam em frente, que sigam, sobretudo, com muita paixão. Dançar com o Petit Balé é uma alegria que me traz muito, muito mesmo. E eu saindo do teatro hoje, com as pessoas falando que tem orgulho que eu sou brasileiro e que estou lá fora, representando o Brasil no ABT. E, nossa, para mim, é realmente de querer chorar. Para mim, estar aqui com jovens, né, que estão aprendendo a dançar e trabalhando muito, muito mesmo, é maravilhoso. Que sigam trabalhando como eu estou trabalhando, é uma companhia com muita positividade, uma gente muito boa, e eu acho que isso é o importante. Penso que o mais importante é que venham as funções, que possam ver e que possam sentir o que é o que lhes chega, né? Com esse tipo de funções, onde vem gente de fora, como vinimos com Marcelo e com Angel, e com uma produção tão linda como a de Fora de Corsair e de Petit Balé, penso que são experiências muito únicas. Ah, vocês me inspiram, os alunos e todas as pessoas que trabalham para o Petit Balé. Porque eu comecei numa escola também assim, então, para mim, ajudar e apoiar essa escola maravilhosa que está tendo os bailarinos, que ela está mandando para fora, muito bons, é um prazer. Espero que continuem com espetáculos maravilhosos e esse espetáculo foi digno de lotar, lotar esse teatro.